Oi pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo. São acho que três horas, três e meia da manhã. Eu dormi só duas horas de ontem para hoje, mas eu tô muito feliz porque nós vamos para Roma! Esse tá sendo um presente de aniversário pra mim, algo que eu queria muito, que era conhecer Roma. Principalmente quando eu penso em Roma, eu penso na Vantana de Trevi, aquela fonte linda e maravilhosa que eu já vi fotos. Eu sempre tive aquele desejo de conhecer Roma no todo e essa fonte, né? Eu acho que é o canto assim que assim que a gente chega lá, se a gente puder ir lá, eu vou. E vai eu, o Vlad, a Raluca, o Vlad dela, vai ser o Quarteto Fantástico de novo. Passagens daqui da Romênia pra Itália são mais baratas. Essas passagens foram 40 leis, gente. Ou seja, foram 40 reais por aí, né? Então, são passagens muito baratas, pertinho do meu aniversário, porque a gente tá indo sexto e meu aniversário é domingo. Então, é um presente que eu dei de mim para mim. E vai ser muito especial porque eu vou passar ao lado de amigos e do meu amor, né? Então, eu tô muito feliz, com sono, mas muito feliz. Gostaram aí do cabelo? Fiz com o bigodinho. Depois, se vocês tiverem gostado, ó, vejam aí, me avisem que aí eu posso fazer um vídeo mostrando como foi que eu fiz, tá bom? E é só mesmo pra dar um oi, começar um vlog assim, decente, não como o Lamenta Temer, que eu já tava lá no aeroporto, mas pra dar um oizinho e poder começar, né? Em todos os vídeos eu falo melhor esse vlog, porque minhas coisas são muito direitinhas, nos seus mínimos detalhes, tá bom? Então, um beijo. Nós já vamos sair pra se encontrar com a Haluca e com o Vlad e a gente vai conversando e se vendo. E eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Tchau! Então, já estamos aqui no aeroporto e a gente tá esperando agora pra entrar dentro do avião. São 5h20 e eu acho que a gente vai entrar daqui a pouco. E quando a gente tava naquela área de passar pelo Raio-X, olha o que eu recebi. O meu primeiro presente já, de aniversário. A Haluca sabia que eu queria um perfume dessa marca aqui. Ela não encontrou, mas mesmo assim ela comprou um que tem um aroma parecido. E ela me deu assim, colocou na caixa lá do Raio-X. Eu pensava que ela queria que eu segurasse pra ela, depois ela me deu o cartão e disse que era um presente pra mim. E ela arquitetou tudo com o Vlad. Esse safado sabia. E ela me deu um cartão muito bonito. Cadê? Deixa eu tatuar aqui. Que ela também é louca por gatos, como eu. Então, olha o cartão que ela me deu. Então, já comecei bem as surpresas de aniversário. E eles estão... nós todos estamos morrendo de sono, mas eles vão dar um bom dia. Um bom dia de minasso, só fiz feitiço. Estou morrendo de fome. Com sono, com fome, estão bem, né? Olá, gente. Já chegamos aqui em Roma. A gente está aqui perto de onde o ônibus deixou a gente. As passagens, elas foram baratas porque a gente não parou, né? O nosso avião não chegou até o aeroporto Pio Mutino, que é o aeroporto aqui de Roma. O avião, ele foi pra um aeroporto exatamente de low cost, que é o... Como é o nome, gente? Ciampino? Olha, eu sou péssima pro nome italiano, então eu vou colocar aqui embaixo o nome do aeroporto, tá bom? Um aeroporto pequenininho, fica 30 minutos daqui. E de lá já vem todas as informações pra você pegar o ônibus e chegar aqui em Roma. A passagem foi 4,90 euros e ele deixa a gente aqui numa parte mais central. A gente ia pegar o metrô e ir pra Óspia, que é uma região aqui mesmo. Eu não sei explicar muito bem, a Haluca que sabe. Uma região que fica mais perto da praia, né? No litoral, a gente ia pegar o metrô. E de lá a gente ia pro... E de lá a gente ia pro apartamento que a gente reservou, no Airbnb também. Sendo que o metrô tá de greve por 24 horas. Então a gente não vai mais pra Óspia, eu acho que hoje a gente não vai mais. E a gente vai direto pra perto do apartamento, né? Na região perto do apartamento. E a gente vai ter que ir a pé. Porque não tem metrô, não tem ônibus. E a gente vai a pé e essa caminhada vai ser durante... Vai ser por volta de uma hora e meia a pé. Mas a cidade, eu já achei a cidade muito linda. Então essa uma hora e meia andando, sinceramente, pra mim vai estar tranquilo. E a gente vai ficar lá no restaurante perto. Pra quando for duas horas, a gente poder fazer o check-in no apartamento. A gente vai receber as chaves, né? Que é só isso. Então continuem com a gente. Vou mostrar tudo que eu posso nesse passeio de uma hora e meia e depois eu volto, tá? Música... 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 E ali estão os dois descansando, Hanuk e Vlad, mortos, Música... 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 O Vlad também já fez um pequeno striptease e tirou a blusa. Música... E aqui é a sala, eu espero que vocês possam ver, eu não sei... Ah, sim... Aqui a sala O sofá cama Onde a gente vai dormir O banheiro O banheiro é super legal aqui, gente O banheiro é muito legal É grande, bonito E a decoração é muito Eu gostei muito da decoração Uma coisa assim bem Bem limpa E aqui é o quarto Que eu achei muito bonito Muito bonito mesmo Mas é uma decoração assim bem simples Bem simples, mas ao mesmo tempo Moderna E aqui é o balcão, gente Olha que legal o balcão, toda assanhada Os castros Meio que já se foram, mas enfim E aqui é o balcão Ele é bem grande E a gente tem Uma vista legal, até Ali os outros Prédios Os prédios aqui não são tão altos Eu acho que tem, sei lá Uns cinco andares Seis andares Não são altos Não são altos os prédios daqui E é isso, gente Eu vou tomar um banho A gente vai descansar um pouco Tá muito quente Por mais que eu esteja assim Naquela agitação de querer sair Tá muito quente Não é legal Então a gente vai descansar um pouco Todo mundo vai tomar banho Vai se vestir Olha a situação da pessoa E depois se a gente descansar um pouquinho Esfriar A gente vai sair mais tarde Pra dar uma volta, né? Também Eu não sei se eu falei pra vocês No vídeo Falei, né? Que o metrô tá de greve 24 horas Os ônibus Eles ficaram de greve Por 4 horas Mas a gente não sabe se voltou Então Passem os mais longes Assim Eu acho que só amanhã Quando o metrô voltar Se Deus quiser Ele voltar, né? Mas até lá A gente vai descansar E vamos depois Ver outros lugares Pra gente conhecer, tá bom? Então Um beijo Continue assistindo o vídeo Ou os outros vídeos Porque eu acho que esse vlog Vai ficar muito grande Então provavelmente Eu vou dividir ele em outras partes Então Eu não sei A gente se vê no próximo vídeo Ou então Se der tudo certo E eu conseguir juntar tudo No vídeo só A gente continua nesse aqui, tá? A Raluca faz coleção De imãs, gente E ela tem Quantos imãs você tem? Ela tem mais de 100 imãs, gente Então ela não pode ver nada Que ela Quer comprar Pra aumentar mais ainda A coleção dela E se a gente vai viajar Ela sempre pede Pra trazer um imãzinho Pra ela Então ela já tá escolhendo Aqui os imãs dela De Roma Pra levar A segunda viagem Que ela tá fazendo Porque ela já veio aqui Oi de novo, gente Já estamos aqui Revigorados Chegamos lá no apartamento Como a gente já mostrou Pra vocês Tomamos um banho Descansamos um pouco Até mudamos de roupa Estamos limpinhas Novinhas Em folha de novo E a gente Ah, meu Deus Olha pra isso aqui A gente tá num coliseu Ficou super agradável O sol não tá esquentando tanto Tá maravilhoso Então a gente vai dar uma voltinha O Vlad da Haluka Preferiu dormir no momento Então ela veio com a gente Mas amanhã ele estará de volta E vou mostrar pra vocês Essa maravilha histórica Que eu tô realmente assim Um pouco arrepiada de estar aqui Muito feliz Então vamos lá Continue aí com a gente Conhecendo o Colosseu E as regiões próximas daqui 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 E as regiões próximas daqui